geral 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 espalhar 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 arrumado 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 coragem 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 encontrar 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 cola 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 reclamar 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 cenário 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 segue segue cego 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 seletário 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 geral 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 espalhar 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 arrumado arrumado coragem 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 encontrar 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 cola 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 reclamar 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 cenário 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 cego 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 solitário 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 copia de copia de copia de copia de porque Porquê? 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 Conhecer 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 Excitar 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 Sempre Sempre Siempre Teatro 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 Oceano 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 Crescer 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 Com fome. Com fome. Cópia de. Cópia de. Por quê? Por quê? Conhecer. Conhecer. Excitar. Excitar. Sempre. Sempre. Teatro. Teatro. Oceano. Oceano. Crescer. Crescer. Problema. Problema. Com fome. Com fome. Capaz. 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 Confortável. 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 Hábito. Hábito. Hábito Hábito Ladra-o 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 Castelo 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 Restejar 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 Visão 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Contagem 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 Trabalhos 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 Capaz Capaz Confortável Confortável Hábito 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 Lábra-o Lábra-o Castelo Castelo Restejar 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 Visão 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 Muito pequeno Muito pequeno Contagem CONTAGEM TRABALHOS TRABALHOS CONTAR 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 PASSATEMPO 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 SOMENTE 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 Vida 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Grau 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 Morto 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 Quadra 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 Bravo 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 Ocultas Ocultas Ocultar Ocultar Contar Contar Passatempo Passatempo Somente 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 Vida 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 O suficiente O suficiente O suficiente Grau 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 Bravo. Ocultar. Ocultar. Mal. 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 Cozinha. 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 Empurrar. 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 Remédio. 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 Espirrar. 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 Empresa. 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 Troca. 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 Mordida. 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 Deja. Deja. Desde há Desde há Dez 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 Mau Mau Cozinha Cozinha Empurrar Empurrar Remédio 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 Espirrar Espirrar Empresa Empresa Troca Troca Mordida Mordida Desde há Desde há Deve Deve Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Poderia 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 Assustado 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 Importante 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 Rechar Rechartes, 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 Dicionário, Dicionário, Dicionário. Casal. Passado, Passado. passado passado estrangeiro 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 durante 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 décima primeira décima primeira poderia poderia assustado assustado importante importante rachar rachar dicionário dicionário casal casal passado 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 estrangeiro estrangeiro durante 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 onze 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 trabalho Trêvalho, 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 pausa, 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 pausa. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Manter. 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 Salgave. 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 Assim. 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 Preencher. 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 Honesto. Onde? Onde? Trabalho. Trabalho. Pausa. Pausa. Confiar em. Confiar em. Manter. Manter. Salgado. Salgado. Assim. Preencher. Preencher. Mover. Mover. Honesto. Honesto. Apesar. 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 Atrás. 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 Aluno. 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 Estilista. 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 Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Círculo. 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 Deixei. 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 País. 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 Entrada. 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 Passar. 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 Apesar. Apesar. Atrás. 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 Aluno. Aluno. Estilista. Estilista. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Círculo. Círculo. Deixei. Deixei. País. País. Entrada. Entrada. Passar. Passar. Morcearia. 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 Nervoso. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Placa. 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 Peça. 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 Acima. 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 Bolha. 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 Sem. 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 Gosto. 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 Espero. 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 Morcearia. Morcearia. Nervoso. 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 Em dobro. Em dobro. Placa. Placa. Peça. 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 Acima. Acima. Bolha. Bolha. Sem. 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 Gosto. Gosto. Espero. Espero. Lançar. 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 Lançar Guarda-chuva 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 Tamanho 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 Dour 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 Boa 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 Baixo 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 Vesibol 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 Milagre 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 Qued 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 Casar Casar Lançar 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Tamanho 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 Baixo. Vésibol. Vésibol. Milagre. Milagre. Quer. Quer. Casar. Casar. Sobre. 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 Perdoar. 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 Rapidamente. 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 Tosse. 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 Momento. 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 Descasca Grande 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 Machucar 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 Poema 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 E se E se E se E se E se Sobre 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 Perdoar Perdoar Rapidamente Rapidamente Tosse 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 Momento Momento Descasca Descasca Grande 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 Machucar 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 Poema 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 E se E se E se E se Sombrio 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 Acordado Por aí Poema Por aí Poema 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 Acordado Coroa 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Tornar-se 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 Erro 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 Amarbo 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 Vendar 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 Conter 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 Sombrio Sombrio Amarbo Por aí Por aí Por aí Acordado 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 Coroa 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 Mais distante Coroa 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 Amarbo. Amarbo. Venda. Venda. Conter. Conter. O posto. O posto. O posto. O posto. Quadrinho. 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 Cronograma. 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 Milhares. 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 Cronograma. 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 GATINHO RESTAURAR 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 SALVE 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 ALTO 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 DINOSAURO 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 OPOSTO OPOSTO QUADRINHO 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 CORONOGRAMA 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 RÁPIDO RÁPIDO GATINHO GATINHO RESTAURAR RESTAURAR SALVE 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 ALTO 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 DINOSAURO 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 Gritar 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 Pesado 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 Frase 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 Dedo 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 Com Menção 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 Fornecem Gritar Gritar Pesado Pesado Frase Frase Dedo Dedo Dar Dar Cultar Cultar Inteligente Inteligente Lidar com Lidar com Menção Menção Fornecem Fornecem Amendoem 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 Favorito 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 Estes 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 Setar 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 Ganho 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 Par 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 Entrar Entrares 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 Martelo 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 Faixa Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Ensolarado 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 Amendoem 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 Favorito Favorito Estes Estes Sentar Sentar Ganho Ganho Par Par Entrar Entrar Martelo Faixa de pedestre Faixa de pedestre Ensolarado Ensolarado Sangue 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 Lenço 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 Esperar 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 Sujeito 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 Introduzir 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 Nunca 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 Lava 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 Cidade 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 Helicóptero 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 Senhor 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 Sangue Sangue Lenço Lenço Esperar Esperar Sujeito Sujeito Introduzir Nunca 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 Nada Cidade Cidade Helicóptero Helicóptero Senhor Senhor Explicar 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 Difícil 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 Também 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 Sétimo 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 Tímido 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 Varrer 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 Juntos 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 Isto 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 Explicar 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 Difícil 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 Também Também Sétimo 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 Tímido Tímido Varreres Varreres Juntos Juntos Universidade Universidade Isto Brilho Brilho Primeiro 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 Qualquer 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 Modern 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 Parabéns 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 Fume Metade Metade Cansado Amigáveis 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 Privado 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 Primeiro Qualquer Qualquer Parabéns 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 Filme Filme Metade Metade Cansado 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 Amigáveis 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 Privado 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 Puxar 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 PUSHAR PECOÇ 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 MANEIRA 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 ESTAÇÃO 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 FIO 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 Corrida 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 Movimento 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 Causa 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 Cola 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 Unie 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 Pszarz Pszarz Pacote Pacote Maneira Maneira Estação Estação Fio Fio Corrida Corrida Movimento Movimento Causa 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 Cola Cola Unie 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 Aceita 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 Olavo 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 Recusar 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 Tonte Tonte Maravilha 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 Público 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 Medo 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 Maio 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 Rosa 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 Tiro 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 Aceita Olavo 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 Recusar Recusar Tonte 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 Maravilha 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 Público Público Medo Medo Meio 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 S Roma Marina Garden Adelaide Tide 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 DIV DIV DIVIDIR 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 DINHEIRO 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 REGISTRO 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 PENSAR 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 CRIO 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 MINGAIN 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 Palácio 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 Querida 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 Vela 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 Deve Deve Dividir Dividir Dinheiro Dinheiro Registro Registro Pensar Pensar Criu Criu Ninguém 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 Palácio 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 Querida 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 Vela 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 Frequentemente 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 Globo 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 Frustrar 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 Chate 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 Chedrez 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 Chlar Chlar Chedrez 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 Aventura 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Aldeia, 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 aldeia. Frequentemente, frequentemente. Globo, globo. Frustrar. Frustrar. Chato. Chato. Xadrez. Xadrez. Polar. Polar. Até. Até. Aventura. Aventura. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Aldeia. Aldeia. Secum. 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 Brilhante. 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 seu 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 trazer 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 jovem 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 me vês me vês me vês me vês me vês através 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 lavanderia 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 por sorte por sorte por sorte por sorte por sorte vês tem vês tem vês tem vês tem século 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 brilhante 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 céu seu trazer 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 jovem 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 me vês me vês me vês através 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 lavanderia 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 por sorte por sorte vest vestem 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 valioso 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 dormir 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 Perigoso 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 Barato 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 Geleia 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 Capitão 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 Tradicional 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 Pressa 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Saco 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 Valioso 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 Dormir Dormir Perigoso Perigoso Barato 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 Geleia 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 Capitão 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 Tradicional Tradicional Pressa Pressa Algum lugar Algum lugar Saco Prêmio 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 Diligente 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 Estranho 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 Escalar Escalar Respeito 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 Bieg 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 Culpa Culpa Falha 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 Pé Pérez Culhaita 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 Prémio Prémio Diligente Diligente Estranho Estranho Escalar Respeito Respeito Pegue Pegue Culpa Culpa Falha Falha Parece Pres Culhaita Culhaita Ilha 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 Ignorar 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 Estúpido 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 Construir 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 De várias De várias De várias De várias Forma 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 Vai 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 Classe 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 Apreciar 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 Caminhava 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 Ilha Ilha Ignorar 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 Estúpido Estúpido Construir 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 De várias De várias Forma Forma Vai 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 Claes 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 Apreciar Apreciar Caminhada Caminhada Preferir 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 Muito 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 Pessoa 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 que 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 ciencia 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 nós 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 escolher 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 diariamente 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 chateado 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 preferir preferir muito 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 pessoa pessoa de praia de praia de praia que que ciência ciência nós 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 escolher escolher diariamente diariamente chateado 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 doce 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 precisar 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 exposição 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 quarto quarta 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 chateado 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 Impostar 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Museu 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 Língua 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 Doce Doce Precisar Precisar Exposição Exposição Quarto 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 A maioria A maioria A maioria Comparecer Comparecer Impostar 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Língua, museu, museu, língua, língua, ordem, 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 próprio, 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 objetivo, 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 aranha, 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 já, 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 Urama, 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 Lágrima, 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 Golpe, 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 Osso, 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 Encontro, Encontro Ordem Ordem Próprio Próprio Objetivo Objetivo Aranha Aranha Já Já Grama Lágrima Lágrima Golpe Golpe Osso Encontro 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 Compreendo 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 Outro 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 Confundir 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 Pertencer 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 Lago 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 Lagoa 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 Cedo 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 Envergonhado 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 Balanço 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 Banho 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 Compreendo 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 Outro 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 Confundir 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 Pertencer 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 Lago 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 Lagoa 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 Cedo Cedo Envergonhado O Lagoa Envergonhado Balanço Balanço Banho Banho Paz 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes PASTA DE DENTES ACREDITAM 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 LINHA 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 VÁRIOS 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 LOBO 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 ARRAIA 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 ACADEMIA 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Magnético Magnético Paz Paz Pasta de dentes Pasta de dentes Acreditam Acreditam Linha Linha Vários Vários Lobo Lobo Areia Areia Academia Academia Dor de estômago Dor de estômago Magnético Magnético Betata 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 Embus 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 Greve Greve Recioso 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 Medida A medida Desenhar 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 Anjo 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 Táxi 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 Computador 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Batata Batata Ambos Ambos Greve Greve Recioso Recioso A medida A medida Desenhar 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 Anjo Anjo Táxi Táxi Computador Computador Com um orro Com um ouro Ambulância 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 Mesa 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 Parulhento 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 Jornal 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 Diferente 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Só 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 Caverna 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 Senhorita 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 Grosseiro Grosseiro Ambulância 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 Mesa Mesa Parulhento 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 Jornal 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 Diferente Hino Viagem 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 Ensinar 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 Perid 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 Pratika 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 Estante 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 Março 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Tesouro 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 Levantar 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 Máquina 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 Viagem Viagem Ensinar Ensinar Parede Parede Prática Prática Estante Estante Março Março Do que? Do que? Tesouro Tesouro Levantar Levantar Máquina Máquina Criança 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 Útil 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 digest Discutir 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 Perfeito 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 Abraço 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 Interessante 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 ÓLEUM 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 Ler Significar 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 Partida 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 Criança Criança Util Util Discutir Discutir Perfeito Abraço Abraço Interessante Interessante Óleo 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 Ler Ler Significar 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 Partida 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 Mente 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 Febre 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 Preguiçoso 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Compartilhar 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 Graduado 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 Contundente 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 Rocha 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 Entre 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 Ouvir 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 Mente 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 Febre 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 Preguiçoso Preguiçoso Por favor Por favor Por favor Por favor Compartilhar 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 Rocha 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 Entra Entre Ouvir 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 Calma, calma, suave, 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 trancar. Trancar, 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 potts, 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 gravates, gravata, 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 gravata. Junte-se, junte-se, junte-se. Acidente, 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 acidente. Um mercado, um mercado, um mercado, um mercado. Engenheiro, engenheiro, engenheiro. Solo, 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 solo. Calma, 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 suave, 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 trancar, trancar. Pote, 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 pote. Gravata, gravata. Junte-se, junte-se. Acidente, acidente. Um mercado, um mercado. Engenheiro, engenheiro. Engenheiro. Solo, solo. Piloto, piloto. Piloto, piloto. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Terrivel 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 Crisir 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 Armario de roupa Armario de roupa Armario de roupa Armario de roupa Cuidado 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 Louco 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 Vista 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 História 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 Piloto 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Terrivel Terrivel Correira 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 Louco Vista Vista História História Coçar, arranhão Coçar, arranhão Perdão 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Gastar 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 Além Bisu Alem Bisu Alem Bisu Alem Bisu Alem Bisu Negrao Negrau 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 Ódion 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 Espaço 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 Consertar 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 Pente 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 Escapar 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 Perdão Lado Fora Lado Fora Gastar Gastar Além disso Além disso Negrau Negrau Ódio Ódio Espaço Consertar 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 Pente Pente Escapar 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 Deitar 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 Campo 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 Poeira 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 Sexto 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 Discurso 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Porquê? 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 Reparar 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 Deitar 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 Campo Campo Poeira Poeira Sexto 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 Discurso Discurso Em breve Em breve Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Duas vezes Duas vezes Porquê? Porquê? Reparar 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 Silencioso 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 Tor 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 Cava 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 Servir 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Chinês 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 Maio 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir emprestado Friado 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 Bastante 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 Silencioso Silencioso Tor Tor Cava Cava Servir Servir De qualquer forma De qualquer forma Chinês Chinês Meio Meio Pedir emprestado Pedir emprestado Friado Friado Bastante 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 Garagem 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 Exceto 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 Presente 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 Dimit 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 Dentro 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 Vanhaer 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 Certo 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 Guia 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 Faculdade 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 Basquetebol 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 Garagem Garagem Exceto Exceto Presente Presente Limite Limite Dentro Dentro Banheiro Banheiro Certo Certo Guia Guia Faculdade Faculdade Basquetebol Basquetebol Continuar 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 Contra 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 Trimestre 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 Costa 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 Retorna 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 Sicar de pé Sicar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Legal 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 Expresar 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 Desenho 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 Desejo Vizinho 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 Continuar Continuar Contra Contra Trimestre Trimestre Costa Costa Retorna 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 Ficar de pé Ficar de pé Legal 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 Expressar Expressar Desejo 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 FEMOSO TAL 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 ASIDAR 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 O O O O Diferença 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 Qual 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 Chão 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 Escundo 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 Segundo Rude 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 Esqueço Esqueço Famoso 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 Tal Tal Azidar 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 Ou Ou Diferença Diferença A Qual 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 Chão Chão Segundo Segundo Ruz Ruz Oitavo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios RICO 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 PERMITIR 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 LEVA 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 FAVOR 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 Ainda 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 Claramente 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 Selva 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 Oitavo Oitavo Desenho Animado Desenho Animado Agência dos Correios Agência dos Correios Rico 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 Permitir 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 Leva Leva Favor 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 Ainda 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 Claramente Claramente Selva 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 Obrigado.